Paulo Sérgio tinha 49 anos e amava as corridas de rua. O maratonista treinava com frequência e foi justamente num desses treinos que ele perdeu a vida. Ele corria com uma amiga quando foi atingido por um carro na BR-452, entre Rio Verde e Santa Helena de Goiás. Segundo testemunhas, Paulo e a amiga atravessavam a rodovia quando o acidente aconteceu. O motorista do carro chegou a fazer o teste do bafômetro e deu negativo. Paulo Sérgio foi velado e sepultado na última terça-feira. As mortes por atropelamento chamam a atenção das autoridades em todo o Estado. A cada quatro dias, uma pessoa morre atropelada em Goiás. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que de janeiro a outubro do ano passado, quase 1.600 pessoas foram atropeladas. 77 morreram. Nossas campanhas são sempre voltadas para tentar esclarecer o cidadão da necessidade de tomar todo o cuidado no trânsito e dizer que as vidas importam. Muita gente não se preocupa e acha que é apenas um acidente. Não é acidente, é uma morte, é uma lesão. Isso tem um custo médico. Se você for em qualquer hospital de urgência, 70% das pessoas que entram ali são vítimas de acidentes. Então, o Detran tem essa preocupação, tem conversado com o cidadão, temos feito campanhas através da Record, que tem sido nossa parceira. Outro dia fizemos o Bora de Bike e, neste caso, foi um pedestre. Foram dois pedestres atropelados, um deles perdeu a vida. Como poderia ser um filho seu, um parente seu? Em meio à guerra no trânsito, em todo o país o pedestre é prioridade. E mesmo que não haja a sinalização, como, por exemplo, a faixa de pedestre, o ser humano sempre será prioridade. Se o pedestre colocou o pé no asfalto, ele tem preferência. Senão, a multa não é um valor alto, varia de R$ 200 a R$ 300, se você não permitir que ele atravesse, conclua a travessia, ou avança em uma faixa de pedestre, ou ele estando na pista, você vai para cima, é de R$ 200 a R$ 300, é pouco valor, mas é sete pontos na carteira, que amanhã pode simbolizar você perder a Senegal. Depois não adianta vir falar para o presidente, olha, eu queria recorrer, eu vou ficar um ano sem minha carteira. Aí não adianta chorar. Então a gente sempre alerta, evite a inflação, respeite o pedestre. Nas rodovias, os riscos são maiores, ainda mais nessa época do ano, onde várias cidades promovem festas agropecuárias. No ano passado, 70 pessoas foram atropeladas nas rodovias que cortam o estado. 20 morreram. Motoristas e passageiros precisam redobrar a atenção nessa época do ano. Os acidentes de tipo atropelamento são maiores, acontecem com maior fluência, exatamente por conta desse período noturno, por conta desse período de seca, e daqueles que andam na estrada ou mesmo querem cruzar a rodovia. Nos primeiros quatro meses do ano, a Polícia Rodoviária Federal já contabilizou 25 atropelamentos nas rodovias. Nove pessoas morreram. O inspetor faz um alerta para que motoristas e pedestres redobrem a atenção, principalmente à noite. É importante que as pessoas andem no sentido contrário dos veículos e utilizem roupas claras ou refletivas. Para você que quiser fazer qualquer comunicação para a polícia sobre alguém em situação de risco, é acionar o telefone 191.